Música 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 A gente pula, a gente soa no toque, faz o carro todo tremer Então vem meu sapo, vem meu sapo banhador, bate na palada, o que eu vou fazer com você mexer Assim mexer com a burra e você mexer com a burra, e você mexer com a burra, e eu sou puro E eu vou apaixonar, se apaixonar por eles, menina, você vai perder Tudo que eu sei fazer, eu vou poder te ensinar Deixa que eu te ver o balanço do sertanejo Pra tirar o nosso beijo, te deixa balançar Vira pra lá, vira pra cá, você que sabe Nós vamos fazer a festa, é banho de manhã O sertanejo faz o povo levantar O pancadão faz a galera balançar O sertanejo faz o povo levantar O pancadão faz a galera balançar O pancadão faz a galera balançar No mexe, mexe, com a dança, lula lá O sertanejo faz a galera balançar No mexe, mexe, com a dança, lula lá Vira pra cá, você que sabe Não pode parar, para o porquê O sertanejo faz o povo levantar O pancadão faz o povo levantar Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu sempre vou O sertanejo faz o povo levantar O pancadão faz a galera balançar O sertanejo faz o povo levantar O pancadão faz a galera balançar O sertanejo faz o povo levantar O sertanejo faz o povo levantar O sertanejo faz o povo levantar